Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação, saem novas informações, novos detalhes aí sobre Thiago Silva, tá bom? Thiago Silva chegando aí no Flamengo. Segundo as informações aí, o negócio de fato está fechado e o Flamengo anuncia Thiago Silva, tá? O próprio Flamengo, através do seu vice-presidente Marcos Brás, teria sim já confirmado a contratação do zagueiro, tá? Zagueiro aí mundialmente conhecido, que apesar da idade de 38 anos já, ainda continua jogando muito futebol, continua jogando muita bola. Não é à toa que está em um dos principais clubes do futebol mundial, que é o Chelsea, tá bom? E ele está em fim de contrato já com o Chelsea, tá? Agora em dezembro, restarão menos de seis meses de contrato. O Chelsea já falou pra ele que se ele quiser sair, quiser ir buscar o novo clube, que ele poderia, de boa, tranquilo, que o Chelsea aceitaria liberá-lo gratuitamente, tá? Até porque restariam ali menos de seis meses, então o Chelsea não quer prender o jogador lá até o término do contrato, tá? E o Thiago Silva disse que beleza aí, o Flamengo entrou em contato, negociaram e chegaram ao acolho. E agora, segundo as informações da imprensa esportiva, o Flamengo anunciou então a contratação do Thiago Silva através do seu vice-presidente Marcos Brás, tá bom, nação? Então, em resumo é isso aí, Thiago Silva deve estar chegando ainda este ano, tá? Após o término do Campeonato Brasileiro, lá pra dezembro, pro meio de dezembro, deve estar chegando já Thiago Silva. E em janeiro ele começa aí a pré-temporada junto com os demais jogadores.